De qualquer maneira, o NACA vai dizer para a gente como o mercado financeiro reagiu a essa possibilidade, pelo menos que se vê agora, de venda da Petrobras. Em outros tempos, como eu sou antigo nessa história de mercado financeiro, Márcio, teria festa no mercado financeiro, porque muitos investidores gostariam que a Petrobras fosse privatizada. Mas os números mostram que não teve festa hoje não na Bolsa de São Paulo. A ação ordinária, que é aquela que dá direito a voto, alta de 0,38%, fechamento da ação. A ação preferencial, que tem preferência na distribuição de lucros, uma alta de 0,77%. Tem um terceiro preço aqui, que é o barril do tipo Brent, a referência para a Petrobras, que agora há pouquinho estava com uma alta de 0,5%. Então, uma alta bem parecida com o petróleo, nada muito fora do script. Na próxima tela, a gente tem o fechamento do mercado mesmo, Márcio. Aí a Bolsa subindo mais de 1% hoje, de olho, reagindo aos números positivos do setor de serviços. Várias empresas do setor de serviços, como CVC, Agência de Turismo, Magazine Luiza, subindo forte. Isso ajudou a Bolsa. E o dólar terminou o dia praticamente estável, R$ 5,14. Obrigado por enquanto, Fernando Nakagawa.